Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar uma encomenda que fiz na Divine. A Divine é uma loja de perfumes similares que eu mostro aqui muita vez, gosto muito, tenho vários perfumes deles. E fiz uma encomenda agora para aproveitar as promoções que eles têm até 60%, chama-se Golden Week e realmente tem os preços dos perfumes que estão muito bons. E ainda vos vou deixar um código de desconto que ainda vos dá mais 5% de desconto adicional que eles deram para os meus seguidores e para quem quiser fazer compras na Divine e queira utilizar o meu código. Portanto acumula ainda mais 5% de desconto, portanto ainda ficam, os perfuminhos ainda ficam mais em conta. Também mandaram umas gomas, portanto tem sempre umas gomas na caixinha, um folhetinho para descarregarmos aqui o QR Code para termos a lista de todas as equivalências. Eu acho que ele já tem mais de 700 perfumes de equivalência. E desta vez também puseram aqui uns autocolantes, uma folhinha com uns autocolantes. Eu acho muito giro. Eu acho que o objetivo é decorarmos os frascos, não é? Puseram aqui assim estes que têm o frasquinho da Divine, têm uns smiles, arco-íris, corações. Portanto, muito giro. Dá para pôr-los frascos ou onde queiram pôr, claro, são autocolantes. Também dizer-vos que a Divine tem o sistema Try and Buy, ou seja, vem sempre uma amostrinha igual ao perfume ou perfumes que vocês comprarem. Vem sempre uma amostrinha. Neste momento eles não têm amostras à venda, têm só os frasquinhos de 100 ml e os kits para experimentar. Portanto, esses têm amostras. Mas antigamente podia-se comprar a amostra de 3 ml. Neste momento não. Já há um tempinho que não, há uns meses. Não sei se vão voltar a ter ou não. E até eu comprei 9 perfumes e tenho aqui... Oi! E tenho aqui as 9 amostrinhas, portanto, correspondentes a cada perfume. Aqui estão 6 nesta caixinha e aqui estão mais 3 amostrinhas dos perfumes, então, que comprámos. O objetivo é mesmo esse. Portanto, o sistema Try and Buy, se por acaso experimentamos a amostra, não gostamos dela na nossa pele. Não podemos é abrir o frasco, não tirar o selofane. Eu aqui até já tirei os selofanes para ser mais rápido no vídeo. Mas não tirar o selofane, não abrir nada. E se não gostarem do perfume, quando experimentam na amostrinha, se não gostarem da vossa pele, podem devolver, substituir por outro gratuitamente, etc. Portanto, é ótimo nesse aspecto experimentar na nossa pele, não é verdade? E então, vou já começar porque são 9 perfuminhos. Vou começar pelo primeiro aqui que tenho aqui, que é um perfume que eu já tinha pensado comprar. Tinha uma amostra, até porque antigamente eles mandavam amostras. E pronto, já tinha há um tempinho, agora ultimamente não. É só mesmo o Try and Buy, portanto, as iguais aos perfumes que nós compramos. Mas tinha uma, que é o perfume do 168. E este perfume, o 168, eu gostei tanto da amostra que tinha, que mandei vi-lo desta vez. O 168 é similar ao Narciso, de Narciso Rodrigues. Eu sei que muitas meninas adoram este perfume, o Narciso. É um perfume realmente muito feminino. Tem um toquinho, vou pôr aqui na mão até, tem um toquinho, é divinal mesmo. Um toquinho ligeiramente masque, atalcado, sabem? É um perfume que eu acho que vai ser muito bom agora para esta altura. Primavera, eu acho que o verão mesmo me dá. É um floral, é muito bom. E este costume, o Narciso, de Narciso Rodrigues, costume, o similar, portanto, da Divine, o 168, custou-me 13,61€. Portanto, teve também aqui um descontinho. Ficou a 13,61€ em vez dos 19,90€, que é normal. Portanto, este foi o primeiro aqui que escolhi. Depois, escolhi também outro, similar ao Narciso Rodrigues, que é o 590. E o 590 é similar ao Narciso Rodrigues, Narciso Rouge. Portanto, o Narciso Rouge. E este costume, 14,66€. Eu acho que foi até o mais caro de todos os que tenho aqui para vos mostrar. Este foi o mais caro, 14,66€, aqui o 590, o similar, então, ao Narciso Rouge. E vamos, então, aqui, pulverizar. Eu ainda não tinha pulverizado até diretamente os fresquinhos. Experimentei-os, quando chegou a encomenda, não é? Que eu fico curiosa, experimentei-os logo nas amostrinhas, portanto. E vamos, então, agora, então, por aqui. E o Narciso Rouge, aqui o similar ao Narciso Rouge, o 590, é um perfume também delicioso. Eu este, eu não me lembro se eu tinha até cheirado na perfumaria o original, assim, não é? Mas é um perfume que é muito fácil, eu acho que é muito fácil de gostar. Muito elegante, feminino, vou usar agora, não é? Para saber, para vos poder falar em termos de fixação, etc, projeção. Mas digo-vos, tenho a certeza que vão adorar. É delicioso, este 590, é assim mesmo delicioso. Então, similar ao Narciso Rouge, de Narciso Rodrigues. Depois, outro que comprei foi o 586. E o 586 é similar ao Joy, da Dior. É um perfume também que eu conheço, por acaso, nunca comprei o original, mas conheço bem o cheiro. E digo-vos, achei que este perfume era bom agora para primavera-verão. E então, inclui-o aqui na minha compra. Ele ficou, para já estava com um preço muito bom também. Ficou a 11,52 euros. 11,52 euros. É o 586, da Divine. E é um perfume que tem um cheiro também viciante. É assim, eu acho que ele é um floral frutado. É um floral frutado. Tem aquele, não sei, este está muito bom também, este da Divine. Está mesmo muito bom. É um perfume que apetece pôr, é refrescante, apetece pôr. Estou desejosa do experimentar. É muito bom este perfume. Portanto, ficou a um preço realmente ótimo para a experiência. 11,52 euros. E vale muito a pena mesmo. É um perfume que eu tenho a certeza que as meninas vão adorar. Quem gosta de perfumes assim com um toque em floral, ligeiramente frutado, vai adorar. É assim, um perfume de boa disposição mesmo. É daqueles perfumes assim que tem um toque especial, sabem? Depois, encomendei também o 568,568. E o 568 é similar a um perfume da Guerlain. Ficou-me a 14,66 euros. Este e o similar ao Narciso Russo foram os mais caros. Portanto, 14,66 euros. Eu escrevi até aqui o preço para não me esquecer para vos dizer. Porque os preços são muito variados, não é verdade? Uns têm mais promoção que outros. E este, o 586, é similar ao Mont Guerlain da Guerlain. 568, similar então ao Mont Guerlain. É um perfume que realmente também... Vamos ver, vou ficar aqui com uma mistura de cheirinhos, não é verdade? É um perfume que tem umas notas de lavanda. Um toque floral baunilhado. É também muito bom. Eu, por acaso, já andava a querer este perfume há um tempinho. Aqui o similar da Divine. Quero ver como é que ele resulta na pele, sabem? Até antes de comprar o original. Acho que está muito bom também. Muito bom. Eu tenho amostras de Mont Guerlain. E acho que está mesmo muito, muito bom. Adoro este toque lavanda. Também um perfume que vão adorar agora para a primavera-verão. Acho que é a altura mesmo dele. Portanto, 568, similar então ao Mont Guerlain. E depois comprei também uns perfumes que são novidade na Divine. São das últimas novidades que eles puseram. E um deles, eu estava realmente muito curiosa com ele. É um perfume similar. Eu vou-vos dizer até já o número. É o 783. 783. E o 783 é similar a uma marca de perfumes que eu tinha muita curiosidade em experimentar. Que é a Mimou. A Mimou é uma marca francesa de perfumes nicho. Tem muitos perfumes conhecidos. Até já se tornaram carinho icónicos. E um deles é este que a Divine tem aqui o similar. Ele chama-se African Leather. Custou-me 12,57€. Ficou 12,57€. E é então similar ao African Leather da Mimou. Este perfume, que eu já cheirei as amostrinhas, pois que o do Frasquinha aqui ainda não tinha aberto nenhum. Eu vou pôr aqui assim. No braço. Que eles realmente hoje são um bocadinho mais. Aproveitei melhor a promoção. E este perfume é assim... Para já não se assustem muito com o nome. African Leather. Portanto, aqui a palavra couro. É um perfume que tem couro. Mas não é um perfume que tem um couro assim, tipo um cheiro animal. Nada disso. É muito aromático. É um perfume extremamente aromático. Ele tem açafrão. Tem... Eu penso que ele também tem aqui um toquinho. Tem uma nota de couro, pois. Tem aqui um cardamomo, talvez. Eu ainda não vi bem, bem a pirâmide olfativa. Claro que agora vou usar tudo. E depois vou-vos fazendo a pouco e pouco review de cada um deles. Mas digo-vos, é um perfume extremamente interessante. É unissexo. Extremamente interessante. Tem cambiantes, até acho eu. Eu acho que a Divine fez um excelente trabalho aqui com este. É similar ao African Leather da Memo. Espero que vá ter mais da Memo. Eu acho que tem outro. Por acaso, agora quando estava a ver ali os preços mesmo, para vos poder até aqui dizer os preços, eu tenho a sensação que eles têm também, puseram ontem ou assim, puseram também outro similar a um Memo, que se chama, acho que é Iberian Leather. Portanto, esse ainda, por acaso, ainda nem fui ver notas, nem nada disso. Mas pronto, espero que ponham mais. Espero que ponham um que eu também tenho muita curiosidade, que é o Sintra da Memo. Espero que vá aparecendo mais perfumes similares, então, desta marca. Portanto, este foi assim, era aquele que eu tinha mais curiosidade. Tinha também muita curiosidade no similar ao Ani de Nishan, mas quando fiz a encomenda, estava esgotado. Portanto, não pôde vir. Depois, outra também, novidade da Divine, é o 788. E o 788 é similar a um perfume do Francis Corkdian, também uma marca Nishan, um perfumista muito conhecido, não só na marca dele, mas também a fazer perfumes para várias marcas, trabalha para muitas marcas de perfumes. E este Francis Corkdian é o 724. Chama-se 724 de Francis Corkdian e custou-me 11,52 euros. 11,52 euros. Portanto, aqui este perfume, também um preço muito bom, em vez dos R$ 21,90, um preço excelente para experimentarmos. Este, eu não vi nada deste perfume. Vi que tinha o mais Francis Corkdian. Nós conhecemos muito a marca Francis Corkdian por causa do Baccarat Rouge 540, não é? Mas, geralmente, há outros perfumes também. Há sempre um que é mais, não sei, mais falado, assim. Mas são marcas que têm muitos perfumes. E agora a Divine está também a ter similares a outros perfumes do Francis Corkdian. E um deles é aqui, realmente, o 788 da Divine, que é similar ao perfume 724 do Francis Corkdian. Portanto, muitos números aqui à mistura. Vou pôr, deixa eu ver onde é que eu vou pôr. Aqui assim, vamos ver. Assim. E este perfume é, sim, um perfume muito aberto. Ele é muito aberto, é muito diferente. É um perfume que eu estou muito... Parece que tem um toque atalcado, mas também um toque, assim, muito areado, sabe? De uma nota aqui muito aberta. Talvez aldeídos. Eu acho que tem aldeídos na composição. Portanto, que lhe dá aquela... Deve ser um perfume até que vai projetar bastante. Penso eu. Portanto, vamos ver. Portanto, aqui o 788 da Divine, vai-me similar ao 724 do Francis Corkdian. Depois, também, outro que tenho aqui para vos mostrar, que também é novidade na Divine, é o 789. E o 789 é similar ao perfume da Montal, que é uma marca que eu também gosto muito dos perfumes. São perfumes, geralmente, com muita fixação, muita projeção. E os similares que eu tenho da Divine, similares a Montal, são perfumes também com muita fixação e muita projeção. Portanto, decidi experimentar aqui o Montal, que se chama Arabian Stonka. Portanto, um perfume que me ficou, também a um preço muito bom, 11,52 euros. 11,52 euros. Portanto, Arabian Stonka da Montal. Vamos aqui abrir a caixinha. E ele é assim, portanto, 789. E este perfume, vamos pôr aqui assim, deste lado. Assim. E este perfume é daqueles perfumes, logo, que são fortes na saída. Se vocês conhecem, por exemplo, o Intense Café da Montal, parece que tem assim a mesma... Eu penso que as notas não são iguais, até porque este deve ter aqui nota de fava tonka, assim, mais carregada. Mas, realmente, é essa fava tonka. Mas é assim um perfume logo forte, doce. Este é um perfume doce. É um doce especial. Adorei este perfume também, o 789. Adorei. Acho que é um perfume que também vai agradar. Ele está classificado como unissexo, mas eu tenho a sensação que ele tomba um bocadinho mais para o feminino. Aqui é assim na saída. Mas, se houver meninos que gostem de notas mais doces no perfume, vão adorar este Arabian Stonka, o similar da Divine Arabian Stonka, da Montal. É um perfume, realmente, que estou muito curiosa de experimentar. Adorei. Adorei mesmo. É forte. Talvez um perfume, diria eu, um bocadinho mais, se calhar, do outono. Mas, isto é tudo uma questão de gosto. Há quem use perfumes frescos o ano inteiro. Há quem use perfumes doces o ano inteiro. Não liga as estações do ano. Depois, os últimos dois que tenho aqui para vos mostrar, são dois que são similares à mesma marca. São similares à Louis Vuitton. E eu tenho gostado muito dos similares à Louis Vuitton, que a Divine tem posto. Já na outra encomenda que fiz na anterior, também pus dois similares à Louis Vuitton, que adoro. São perfumes fantásticos. Vou começar pelo 786. E o 786 é similar ao Louis Vuitton Dancing Blossom. Dancing Blossom. E custou-me 10,42 euros. 10,42 euros. O similar, então, ao Dancing Blossom da Louis Vuitton. É assim o frasquinho. E este tem um cheirinho. Deixa-me só rodar o pulverizador. Deixa-me ver se ainda tem um espaço aqui assim. Em qualquer sítio, vamos pôr aqui em cima um espaço. E este é assim um perfume floral, delicado. Eu acho que tem um toque de rosa, mas que é muito bom, mas mais pó fresco até. Eu diria um bocadinho mais pó fresco aqui numa primeira impressão. Portanto, eu ainda não usei nada disto. Portanto, numa primeira impressão. Aqui assim, um toquinho floral fresco. Muito bom também. Muito elegante. Ele está classificado também como unissexo, mas também penso que tombe um bocadinho mais pó feminino. Mas, uma questão de gosto. E o último que tenho aqui, o vídeo já vai longo, o último que tenho aqui é o 785 e é similar também a um perfume da Louis Vuitton que se chama Symphony de Louis Vuitton e custou-me 11,52 euros. 11,52 euros. O 785, similar então ao Symphony de Louis Vuitton. Vamos ver aqui assim um espacinho. Deixa-me só rodar o pulverizador assim. Vamos ver aqui assim. E este, é assim, este ainda é mais fresco. Este Symphony, eu acho que ainda é mais fresco. Há aqui uma nota de limão adocicada. Qualquer coisa assim, mais cítrico. Este é ótimo para o verão. Digo-vos mesmo, este é mesmo bom para o verão. Portanto, os dois que escolhi similares então à Louis Vuitton. Aliás, eles são de seguida. É o 785 e o 786. O Symphony e o Dancing Blossoms. Portanto, dois similares a Louis Vuitton que a Divine colocou. Eu acho que também colocou outro que acho que é o Ombre Nomade. Se não estou em erro também da Louis Vuitton. Portanto, também aqui tem outros. E ainda me falta uns, um ou dois similares a Louis Vuitton que eles têm. Em que eu quero comprar, mas eu opus estes dois, não resisti a ser em novidade. E pronto, foram estas então as comprinhas. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Utilizem o código. Eu vou deixar-vos aqui na caixinha de descrição o código para terem ainda mais 5% de desconto nas vossas compras na Divine, ok? Acumulável, com outros descontos. E encontremos-nos amanhã. Beijinhos! Tchau, tchau!